Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o Radar entrando no ar nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a dupla de Brasília Indie Rock e de Minimalistas. Também teremos dicas para as provas da URGS com os professores de Matemática e Biologia do cursinho certo pré-vestibulares. E ainda hoje vamos assistir uma matéria sobre o diretor de cinema, Matheus Souza, que vai falar para a gente sobre o novo filme dele. Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. Vamos nessa então, para começar o Radar desta quinta-feira, com vocês o som da Minimalistas. Confere aí. Música 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 A gente acabou de curtir um dos sons da Minimalista Fire. Hoje eles estão fazendo som ao vivo aqui no Radar. Daqui a pouquinho eles voltam fazendo mais um som e também batendo papo com a gente aqui no Radar de hoje. Diariamente a gente também estamos com dicas de vestibular com professores do cursinho Certo. Eu estou agora com o professor Jairo Silva de matemática. Professor, tudo bem? Tudo bem. Qual é a dica de hoje? Hoje a dica é de trigonometria, que é um assunto bastante recorrente nas provas. E eu vou falar sobre a questão do triângulo retângulo, que nas questões mesmo de, propriamente, trigonometria, ou de geometria plana, ou de geometria espacial, apresenta, em geral, triângulos retângulos com ângulos de 60 graus ou 30 graus. Ou ainda, se um ângulo dado é 60, o outro ângulo é 30. Se um ângulo é 30, o outro ângulo agudo do triângulo retângulo é 60. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, que sempre o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é exatamente a metade da hipotenusa. Então, é um cálculo que você pode economizar. Porque, sabendo que o cateto oposto ao ângulo de 30 é exatamente a metade da hipotenusa, não precisa usar, de repente, uma relação de seno. Então, vou mostrar isso aqui nas figuras. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, que tem já marcados dois ângulos de 30 e 60, e eu vou colocar, vou atribuir uma hipotenusa, por exemplo, igual a 20. Se a hipotenusa desse triângulo é igual a 20, o seu cateto oposto, o cateto oposto ao ângulo de 30 é exatamente a metade da hipotenusa. Então, o ângulo de 30 está aqui, este cateto oposto vai valer 10, a metade. Então, esse cálculo eu não preciso executar. E o cateto maior, o cateto que é adjacente ao 30 graus ou oposto ao 60, é igual ao cateto menor multiplicado por raiz de 3. Então, o cateto maior eu não preciso calcular também. É só colocar o menor e acrescentar raiz de 3. Então, eu economizo, de repente, um Pitágoras, eu economizo relação de seno, cosseno, enfim. Cateto oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo de 30, ou ainda oposto ao de 60, é o cateto menor junto com raiz de 3. Aproveitando aqui, eu trouxe também um outro triângulo retângulo com ângulos de 45 graus. Observe, então, que esta hipotenusa está funcionando como diagonal de um quadrado. Ora, se eu atribuo aqui para este lado desse triângulo retângulo, este cateto, valor 10, o outro cateto valerá também 10. Então, os catetos, quando eu tenho ângulos de 45 em um triângulo retângulo, os catetos são iguais. E esta hipotenusa, que está funcionando como diagonal do quadrado, vale 10 raiz de 2. Então, essa é a dica dentro do triângulo retângulo. Espero que vocês aproveitem e espero também que vocês tenham ótimas provas no vestibular 2014. Uma boa prova para vocês. É o que deseja todo o pessoal da equipe certo. Obrigado, professor Jair. Daqui a pouquinho a gente tem outra dica de vestibular, só que daí, de biologia, confere ainda no programa de hoje. Hoje em março acontece a nona edição do Festival de Verão de Cinema Internacional, produzido pela Panda Filmes. Para esta edição de 2014, está acontecendo uma van premiere que iniciou sexta-feira, dia 13 de dezembro, e encerra hoje, 9h30 da noite, com a exibição do filme Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Eu Estou Fazendo Com a Minha Vida. Este é o segundo longa do diretor Matheus Souza, de 25 anos. O filme entra em cartaz nas salas comerciais amanhã e o radar esteve batendo papo com o Matheus sobre o filme. Confere a matéria aí. Eu estou falando de você descobrir um jeito seu de saber do que você gosta. Não é que eu seja uma mentirosa compulsiva. Então, o nome do filme Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Eu Estou Fazendo Com a Minha Vida. Ele realmente surgiu em um dia que eu estava tão perdido com tantas dúvidas do que eu queria fazer, que eu realmente me olhei no espelho e falei, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo com a minha vida. Eu tinha lançado o meu primeiro filme, que foi filmado com os meus amigos, um filme independente, que custou 7 mil reais, dinheiro de uma rifa de um uísque, que a gente rifou. Era apenas o fim. É o nome do filme. Ele ganhou o Festival do Rio, acabou tendo uma repercussão enorme. E depois, eu fiquei muito tempo esperando o modo tradicional de se fazer um filme, esperando o dinheiro sair, falando com produtoras grandes. Mas eu tinha 20 anos quando eu lancei Apenas o Fim. Um cara com 20 anos não pode ter certeza de nada. Eu não sabia se eu queria fazer comédia, se eu queria fazer drama, se eu queria fazer umas coisas estranhas, se eu queria desistir de tudo e fazer nutrição. Então, eu estava ali perdido. Aí eu falei, quer saber, já tinha passado 3 anos que eu tinha feito outro filme. Eu não vou esperar mais. Eu vou fazer o que eu estou sentindo. Reuni os meus amigos de novo. Novamente, num filme independente. Liguei para quem eu queria no elenco. Liguei para o filme, mais uma vez, uma equipe de universitários. Era o primeiro filme da diretora de fotografia, diretor de arte. E, mais uma vez, deu certo. A gente está entrando em cartaz agora, no dia 20 de dezembro. E o filme estreou no Festival de Gramado, passando no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo. É estrelado pela Clarice Falcão. Tem também o namorado dela, parceiro de Porta dos Fundos, Gregório do Viver. Participações de Leandro Hassum, Alexandre Nero, Daniel Filho, Nelson Freitas. E é isso. Espero que as pessoas gostem. Eu sou boa nisso, sabe? E é tão raro alguma coisa em que eu seja realmente talentosa. Quer saber? Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu corro Eu corro demais Só pra te ver meu bem É que eu quero Socorro Se eu corro Se eu corro Eu corro demais Só pra te ver meu bem É que eu quero Socorro Socorro Socorro